O que é que eu falo é o DG, estamos aqui novamente com o Envolve, vou explicar umas coisas rapidinho, o vídeo, o último vídeo, o último vídeo não né, um dos últimos vídeos postados, ele foi postado duas e meia da tarde, porque eu fiz muita coisa e ainda acordei tarde, porque é isso aí, eu durmo de noite atrasadaço e acordo de manhã, então dessa vez eu tinha acordado um pouco tarde, por isso que saiu atrasado, só estou explicando isso, não expliquei nos últimos vídeos, mas eu vou explicar nesse, e também esse negócio de carnaval, dá uma bagunça pra caramba, muito barulho, a minha sorte, por isso que eu estou gravando nessa hora, então é isso aí, os vídeos vão ser correria nesse tempo de carnaval aí, então vamos lá, hoje eu vou estar mostrando aqui no Envolve, rapidinho, uma gameplay com o Kraken, porque eu acabei de evoluir o Golias, liberando o próximo monstro que é o Kraken, então vamos lá, vou estar aqui no solo, personalizado, vou deixar nesse mapa mesmo e vou me iniciar, tá, como monstro, esse é o último mapa que eu fui que eu consegui evoluir todas as habilidades do Golias para a primeira estrela, liberando assim o Kraken, beleza, aí se eu evoluir todas as primeiras estrelas do Kraken, eu vou estar liberando o Wrath, ou qualquer coisa que é um bicho fêmea, pelo que eu vi na revista que eu comprei, então vamos que vamos, vamos estar escolhendo ele aqui, vocês podem estar vendo, todos aqui, e vamos aqui no Kraken, primeira vez eu vou estar jogando com ele, eu posso personalizar, skin da magma do Kraken, e skin dourada de monstro da Turtle, tá, esse aqui, deixa eu ver essa de magma, eu vou colocar de magma então, demorou? Então vamos aqui, vamos selecionar, tá, lembrando que depois o Kraken vai ser essa mulherzinha aqui, ó, é uma mulher, exatamente, é uma mulher, então vamos lá, eu quero jogar com ela, mas o Kraken, pelo que parece, ele pode voar, então já é doido, então eu vou estar escolhendo primeiro, vamos primeiro esse ataque elétrico, e vamos em posicionar personagens, jogadores, né, então vamos lá, vamos esperar aí, eu não joguei com ele, então eu não sei os comandos, tá, Então, vamos lá, vamos lá, vamos vamos lá. O KRAKEN é a morte de cima. Usa a habilidade de smell para destacar os negros e a vida. Mele atras são efetivas em cedo e enquanto no ar. Começam para ganhar armadura e evoluir. O KRAKEN pode cair em quase qualquer surfeite. Usa o Air Burst para viajar mais rápido. Essa habilidade recharga ao longo do tempo. O KRAKEN vai voar para a direção que você está movendo. A Línea Estrela atrasa um brilho poderoso brilho elétrico. A Banshee Mines são ótimas para ambas e homens em cerca de atos. A Atershoque atrasa de dano 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 de dano. Vamos lá então. Então realmente é verdade que ele pode voar. Eu achei que era só os que não eram controlados. Eu tenho que ver a terceira evolução do KRAKEN. Que eu não sei se eu vi. E nem sei se tem diferença. Então vamos lá. Então vamos ver como é que ele voa. E é isso aí. Ele voa. Não parece ser muito bom esse negócio de voar. Então vamos lá. Vai até agora. Está de boa. Vamos cheirar aqui para ver mostras. Ele come bem rápido, né? Eu não sei se isso é uma coisa dele. Como é que eu desço? Isso aqui é uma coisa puro, velho. Esse negócio de voar. Só que eu tenho que ter cuidado aqui agora. Porque eu acabei de ver que os bichos estão chegando. Pelo menos ele estava ali na frente. Deixa eu matar esse monstro aqui. Porque eu acho que matei esse monstro. E aí eu vou estar dando um efeito bem maior. O importante é sempre estar cheirando, né? Eu nem pretendia gravar tantos vídeos assim desse jogo. Mas no começo eu não gostei também dele. Só que no final eu achei interessante. Matei dois de uma vez. Caramba. Então vamos evoluir. Vamos ver a segunda evolução dele. Eu só tenho que achar um lugar segurinho aqui, né? Digamos assim, né? Ah, eu quero ver é o outro. Oh, merda, né? Facilei. Então vamos lá. Vamos evoluir. Eu acho que ele vai só aumentar de tamanho, né? Então vamos ver. Eu quero evoluir duas aqui de uma vez. Vai ser essas duas aqui, ó. Vai ser a que eu estou e a bordo. Então vamos lá. Evoluído, tá? Nessa partida eu já vou evoluir três e vou tentar usar ao máximo, entendeu? De inimigos assim. Eu vou tentar usar a habilidade minha mesmo. Entendeu? Nio monstros assim. Porque aí está aí uma dica que vale, né? Para todos, né? É a dica de estar usando as habilidades de monstros da área. Entendeu? Enquanto você está fugindo ou procurando um monstro. Ou os inimigos, né? Os caçadores. Então isso eu acho que é uma dica válida, né? Para estar sendo usada e utilizada, né? Deixa eu só cheirar aqui para ver se não está vendo ninguém. Ele é realmente bom, tá, gente? Eu gostei. E o vídeo pode ser grande, tá? Então a gente só vai fazendo isso aqui. Porque aí mesmo eu já estou aplicando uma dica, né? Nem que eu pretendia, mas esse vai ser o nome do título também. Dicas também de evoluir, né? Porque olha só. Espera aí. Ah, eu já usei a habilidade, né? Isso aí já está me favorecendo. E olha que eu nem sabia disso já. Descobri que agora eu já vou estar deixando para vocês abertes. Que é o seguinte, eu vou explicar novamente. Eu estou enrolando, mas aí eu quero explicar como é que funciona essa dica. Essa dica é o quê? Você pega um Golias, tá? Que é o primeiro que a gente consegue jogar. Tá? Os outros fiquem bloqueados. É o mesmo. Você pega um Golias, tá? E para você conseguir evoluir... Pode ser que você consiga evoluir três habilidades de uma vez. São quatro. Você use as quatro, as três, nos montos da área. Os monstros do mapa. E depois sim, você vai e faz a missão. Que ele foi escolhida, né? Que foi escolhida por você. Tá? Então é essa daí a minha dica que eu acho valida pra caraca. Eu vou começar a usar ela. Porque provavelmente daqui a pouco já tem um vídeo mostrando... Aquele monstro lá. O fantasma, né? Eu esqueci o nome dele mesmo. Ó, já vou... Beleza. Já posso ir, ó. Agora... Provavelmente... Eu ainda quero usar mais um pouco as habilidades. E depois sim, vou voltar... Aí, ó. Último estágio. Esse vídeo vai ser grande mesmo, tá? Então aí eu já vou estar usando o quê? Vou estar usando esse tremor secundário. Aí, agora eu estou na última fase. E aí eu já posso atacar o... Relé de energia. Que lá vai estar os monstros. Os caçadores. Os caçadores vão ser redirecionados pra lá agora. Então vamos começar a usar as habilidades, né? Agora que eu já estou na última fase aqui de evolução. Eu vou estar usando as habilidades pra poder evoluí-las, né? Então vamos que vamos. Tem que achar uns monstros grandes. Porque... Monstros pequenos não vai ter tanta graça. Digo isso porque... Eles são pequenos, então... Matei, olha. Eu vou comer pra pegar escudos, né? Ah, madura, na verdade. Brincadei. Então, galera. Continuando o que eu tinha falado lá no comecí do vídeo. É por esse fator de ter carnaval e tal. Tem muito barulho. Muito barulho, tá? E também, né? Às vezes a gente sai. Ou qualquer coisa do tipo. Saca. Beber com amigos e tal. Essas paradinhas todas aí. Ah, então já sei como é que desce. Que estranho que realmente nem encontrei com eles. Não que eu queira, né? Eu não quero encontrar com os caçadores ainda. Eu quero volumir minhas habilidades um pouquinho a mais. Eu acho que é um monstro grande ali. Deixa eu ver se dá pra esse negócio desse. Ir pro chão é control. Control esquerdo. realmente essas habilidades dele são boas é realmente é control da você desce então aí estão os controles básicos não sei nem se tem limite eles devem estar por aqui então eu acho que nem vou olha eles estão ali mesmo eu queria que ele andasse mais rápido merda tu acha que eu não vou poder usar minha habilidade beleza tu acha que agora eu vou enfrentar eles né gente porque já evolui todas as habilidades né todas as habilidades não já estou evoluído e tal e as habilidades não parecem ter muito efeito aqui agora então vamos continuar aqui olha só tá aqui ó tem mais um aqui aí eu vou ver se agora eu não consigo matar ele de primeira é ai 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 aumentou ó isso aí já vai um ponto não é fraco não então vamos terminando vamos terminar aqui vamos encontrar os monstros os monstros dos caçadores né a gente tem que encontrar eles pra terminar essa paradinha aqui você está ali e aí eu vou ir olha só vai olha só você vai não é isso aí vai tá vai vai morre velha matei eu vou comer ela porque não sei vai que desse jeito beleza vamos lá e e beleza e 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